...subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o segmento da seguinte proposição no primeiro turno, das quais designou como relator o deputado Duarte Bichê, Projeto de Lei nº 470 e nº 952, de 2019, parecer sobre emendas. Passa-se a primeira farda ao dedicar e cumprir a discussão e a votação de pareceres sobre a posição de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento da autoria do deputado Roberto Andrade, que requer que o PL 863 de 2019 seja votado em último lugar. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas e senhores deputados desejaram votar contrariamente ao requerimento, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrária, o requerimento foi aprovado. Roberto, esse é um acordo aí com o Bartô. Projeto de Lei nº 4.134, de 2017, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Monte Santo de Minas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cás Soares, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Monte Santo de Minas, um imóvel com área de 1.450 m², acentuado da rua, a Praça Joaquim Bernardo da Silva Esquina, com o rua Governador Valadares. Naquele município, registrado sobre o número 358, folha 151, livro 2B, cartório de registro imóvel da comarca de Monte Santo de Minas para construção e funcionamento do teatro municipal. Na transferência da titularidade de bem público e proteção do interesse coletivo, constitui princípio da observância obrigatória, por no trato da coisa pública, por voluntário, o que é conveniente para a coletividade. No caso, em apreço, não há dúvida quanto do atendimento do interesse público à doação do referido imóvel. Reiteramos, portanto, no entendimento dessa comissão, que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformado em normas jurídicas. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.134, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente o parecer, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.275, 2020, segundo turno, cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema Neto. Passo a proferir o meu parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 2.275, 2020, de autoria do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem número 106, 2020, o projeto de lei em epígrafo cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo 24, de 6 de 2020, foi a matéria distribuída às comissões de condição de justiça, administração pública e de agropecuária e agroindústria. Aprovada no primeiro turno a fórmula substitutiva nº 1 da Comissão de Agropecuária e Indústria. Retorna agora o projeto dessa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, inciso 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. Na condição de relator, nós estamos mantendo na íntegra o parecer da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que é o mesmo aprovado em primeiro turno no plenário. Em fato do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 2.275 de 2020, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, inserir essa discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente ao parecer, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.744 de 2021, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica. Autor, deputado Carlos Pimenta, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares e a todos que estão aqui nos acompanhando na comissão. De autoria do deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 28 de maio de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel registrado sob o número 22.422, folha 228 do livro 2.2.A.Q. do Cartório de Registro de Imóveis de Montes Claros. Parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção de equipamentos de lazer e o artigo 2º determina que o móvel reverterá o patrimônio do Estado caso, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se por meio de nota técnica que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável alienação pretendida, já que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel. Entretanto, ponderou a necessidade de se promover o desmembramento do bem a fim de que a área onde se situa uma escola estadual permaneça em propriedade do Estado. Seu turno, a Prefeitura Municipal de Montes Claros relatou possuir interesse na transferência do imóvel hora discutido. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com a finalidade de corrigir a descrição do bem, adequar a redação do projeto à técnica legislativa e incluir cláusula de revogação da linha 24 do anexo da lei 23.802 de 21 de maio de 2021 que autoriza o Poder Executivo e o DR a alienar os imóveis que especifique e dar outras providências. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao imóvel e a sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Além disso, verifica-se o cumprimento desse princípio por meio da utilização da área para abrigar equipamento de lazer o que trará benefícios aos munícipes. Concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da matéria em análise alcança o interesse público sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão, presidente, é pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, aparecer. não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, que votam favorável para permanecer, permaneça como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 2007, Projeto de lei 863, 2019, no primeiro turno, institui a declaração estadual de direitos e liberdade econômica, estabelece normas para os atos de liberdade, projeto de lei 863, 2019, segundo turno, institui a declaração estadual de direitos e liberdade econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e a análise de impacto regulatório e da outras providências. Autor, deputado Bartô, relator, o presidente, aparecer para o segundo turno do projeto de lei 863, 2019, de autoria e deputado Bartô, o projeto de lei em análise visa instituir a declaração estadual de direitos de liberdade econômica, estabelecer normas para atos de liberação de atividade econômica e a análise de impacto regulatório e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição de Justiça, desenvolvimento econômico e de administração pública para aparecer. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, retorna agora o projeto dessa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, parágrafo 7º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O projeto de lei em exame tem como objetivo instituir a declaração estadual de direitos e liberdade econômica, pretendendo adaptar a legislação mineira ao modelo de desburocratização e simplificação da relação entre os agentes econômicos e o poder público seguindo os parâmetros e as diretrizes estabelecidas pela medida provisória 881 de 30 de 4 de 2019 convertida na lei 13.874 de 20 de 9 de 2019 que instituiu a declaração de direitos e liberdade econômica. Nos termos da justificação, a finalidade da proposição é, em linhas gerais, estabelecer um ambiente menos burocrático, mais dinâmico e mais favorável para as relações comerciais, reforçando a presunção de boa-fé do particular, a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre exercícios de atividade econômica com o objetivo de favorecer o sucesso dos empreendedores, o aumento da competitividade, a redução de preços e o avanço do desenvolvimento econômico no Estado de Minas Gerais. Durante a apreciação da matéria do primeiro turno, o plenário aprovou o projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. No reexame da matéria em segundo turno, ratificamos o nosso entendimento exarado no primeiro turno de que o projeto é meritório, uma vez que contribui para a harmonização das regras à desburocratização no Estado, favorece o crescimento econômico e o desenvolvimento das atividades empresariais, sendo necessário. No entanto, a apresentação de substitutivo ao vencido com o objetivo de aperfeiçoá-lo. Em fácil do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 863-19 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Presidente, pode suspender os trabalhos por alguns minutos. Suspenda a apresentação de sessão por alguns minutos. 63-2019, de autoria deputado Sargento Rodrigues, nós deixamos de receber a emenda, pois a mesma já foi contemplada no parecer. A matéria continua em discussão. não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas, senhores deputados, desejaram votar contrariamente o parecer, gentileza manifestar-se. Voto contra, presidente. Com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira, o parecer foi aprovado. Acabou, né? Acabou. Não vou colocar nada com ela. Eu estou colocando requerimento de terceira fase. Por favor. Eu fiquei com a destinência. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 10.069-2021 de autoria deputada Beatriz Serqueira requer seja realizada audiência pública para debater as alterações estruturais, bem como a falta de transparência das negociações e normativas relativas aos direitos dos servidores públicos vinculados à Rádio Confidência Limitada e da Fundação TV Minas Cultural e Educativa TV Minas, em razão da criação da Empresa Mineira de Comunicação. Em votação requerimento as senhoras deputadas e os senhores deputados desejaram votar votar contrariamente ao requerimento gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário o parecer foi aprovado. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos desejando a todos um bom fim de tarde que Deus abençoe a todos